De acordo com a diretoria e a equipe técnica do time, a ficha de inscrição disponível no Colégio da Polícia Militar, segundas e quartas, das 18h30 às 19h30, no Ginásio de Esportes do bairro São Cristóvão, nas terças, das 16h30 às 17h30, de 13h a 17h anos, e das 17h30 às 18h30, de 7h a 12h anos. A princípio a gente vai trabalhar com sete polos pela cidade, seis apenas com meninas, de 7h a 17h, em idade escolar, todas têm que estar estudando com vínculo na escola, e mais um polo dentro da PAI, para pegar as crianças, adolescentes, adultos da PAI, também para estar tendo esse envolvimento, para as meninas conhecerem um outro público. A expectativa é que a gente possa atender entre 300 meninas dessas comunidades, para que a gente, além do futsal, possa estar oferecendo com as nossas parcerias uma assistência social com o médico, com o psicólogo, parte nutricional, fisioterapeuta, já temos parceria com uma escolinha de natação, e também estamos vendo com a faculdade aulas de apoio, e quem sabe aí uma pessoa para dar aula de inglês para essas meninas. Rafaela informou ainda que o projeto não tem custo para as participantes. É 100% gratuito, a única obrigação é que essas meninas precisam estar estudando, precisam estar matriculadas, a gente vai estar fazendo um acompanhamento escolar ali bem bonitinho, faz a fichinha de inscrição e já pode participar do projeto. Informações nas mídias sociais, Unidep Futsal. Elas podem estar entrando direto ali no Instagram do Pato, ou se não, podem estar me mandando mensagem ali no meu telefone também, que é 46 991 21 32 25. O projeto social será acompanhado por profissionais. A gente tem vários professores já formados dentro da nossa equipe, e a gente vai ter o auxílio também das atletas, as atletas que ganham bolsa na faculdade, da categoria principal, da categoria simples 20, em contrapartida para essa bolsa, elas vão começar a realizar o sonho de outras meninas, de outras pessoas. O projeto, para despertar o interesse no esporte, lazer e a formação das categorias de base, onde o trabalho esportivo é conciliado com estudos. Então, a gente alterna as meninas entre colégio e faculdade, as que já são maiores de idade, e fica nessa alternância, períodos estudos, períodos treinos, alterna com a academia também. É um jogo de cintura que tem que fazer para conseguir conciliar. O projeto Unidep Futsal passou por uma reformulação para 2022, e vem com várias novidades para fortalecer o esporte. Então, a gente passou por várias mudanças na parte de administração, na parte de comissão técnica, teve uma reformulação da equipe em ambos os setores, que a gente consiga deixar o time do Pato, as Patinhas, em evidência no cenário nacional, no cenário estadual, e representando muito bem a cidade de Pato Branco. E pensando em fortalecer o futsal, vem o trabalho com as categorias de base. Elas são o futuro do clube, né? Se não investir nessas meninas da base, não tem uma progressão segura e definida para o time. Então, é importante a gente trabalhar as menininhas desde pequeno. Há muito tempo, o Pato Branco não tem categorias de base feminino para dar sequência num projeto. Então, também a gente quer dar oportunidade para as meninas da casa, explorar esse público, né? O projeto vai preparar atletas para as equipes da Unidep Futsal para as futuras competições. O elenco principal são as meninas mais velhas, né? Que são as adultas, sub-20, algumas sub-17, né? Mas a gente vai estar com equipes competitivas desde o sub-11. Então, as menininhas da cidade, as menininhas aqui da região vão estar disputando competições, vão estar disputando o Campeonato Paranaense.